Eita nada Olha o Jonas como era pequeno O Jonas já teve até 3 anos no máximo Eita nada Acho que menos de um ano aí Porque ela nem falava ainda A Jéssica começou a andar com 7 meses E falava bem antes de um ano Ela falava bem já Pega ela Vou pegar Eu vou enviar a filmagem assim Não captura as cores que estão lá Fica só azul e branco Mas pelo menos dá para ver Vou tentar passar com essas imagens aí Para fazer bebê Para ter um bom Para você deve passar para a internet Eita nada 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 Eita nada